o que bagulho da hora rapaziada audizão r8 aí ó que nave família bora pro vídeo sejam todos muito bem vindos canal Vargas 88 motoboy na cidade de Caxias do Sul no Rio Grande do Sul família estamos aí recebendo uma notificação agora de uns estudos da escola sabatina show de bola mas eu já fiz minha lição de hoje então tá dominado pra quem não sabe eu tô falando eu faço um estudo bíblico todas as manhãs antes de sair de casa faço uma oração né converso com o pai querido pedindo proteção agradecendo pedindo perdão pelos pecados nossa uma tampa ali perigoso ali rapaziada deveria ter voltado ele ter tirado e aí tem a lição da escola sabatina que eu faço que é um complemento ali né dos estudos da Bíblia bom rapaziada vídeozão de hoje aquele motovlogzão raiz que todos gostam todos pedem queria mandar um salve pro Sandro Von Miller Felipe Santos o Sandro da Cava 7 também quem mais ó tio tá fechado tio tá fechado pra tu e uma galera tem uma galera aí né rapaziada que acompanha o canal aí o Marcos o cunhado do Sandro da Cava 7 também salve família vamos sempre ligado no conteúdo aí do Vargas né vamos lá vamos ali na Napoli ateliê de massas cliente antigo do Vargas vamos lá fazer uma coleta depois vamos num outro cliente depois vamos largar as duas e o nosso dia começou assim começou com duas entreguinhas tem dias e dias né rapaziada dias calmos dias agitados mas é apenas o início do ano ainda né e como todos sabem início de ano é mais de boa né em todos os setores e é aquele esquema né cara é uma corrente né enquanto um tá devagar os outros vão vindo no embalo também né devagar imagina uma empresa grande na cidade só não vou citar nomes né mas imagina uma empresa muito grande na cidade que tem outras 30 empresas menores que atendem ela terceirizam o serviço essa empresa é grande para a produção diminui as vendas essas 30 empresas reduzem a produção também e nós motoboys que levamos pra essa empresa terceirizada o serviço é reduzido também assim eu não compro tanto lanche durante a semana não compro pizza eu não compro x isso faz horas que eu não compro tá ligado mas isso acaba reduzindo também e aí o pessoal da lancheria acaba reduzindo também então é uma corrente né galera então a gente depende aí das empresas grandes de Caxias do Sul aí pra girar aí as engrenagens né as engrenagens grandes girando as menores e faz parte né segunda-feira hoje rapaziada hoje eu tô gravando conteúdo cedo na semana pra largar pra vocês aí no domingo eu não sei como vai ser a semana não olhei a previsão do tempo né eu sempre tenho que estar de olho na previsão do tempo pois a gente precisa gravar conteúdos né então eu não posso deixar às vezes sexta-feira quinta-feira pra gravar conteúdo porque pode desabar a água né e aí melar os pastéis e não ter vídeos pro domingo pra quem é novo no canal e tá chegando agora e não conhece o canal eu sempre tento trazer alguma dica alguma sugestão pra vocês aí trabalhar de motoboy né rapaziada o intuito do canal é ajudar os parceiros os amigos aí né ou enfim até mesmo quem eu não conheço que está pensando em se tornar um motoboy a ideia do canal é essa rapaziada a gente troca uma ideia me chama lá no instagram também arroba vargas88oficial tá aí na tela pra vocês chama lá a gente troca uma ideia me diz aí conta pra mim qual que é a tua maior dificuldade cara pode ser aqui nos comentários pode ser lá no instagram eu tô aí pra fortalecer vocês eu faço corridas particulares rapaziada eu tenho minha meia dúzia de cliente na cidade meia dúzia entre aspas né tem força de cliente só que tem clientes que me chamam rapaziada assim ó uma vez no mês tem clientes que me chamam uma vez a cada dois meses rapaziada pra vocês terem uma ideia é clientes assim ó vamos dizer né pra vocês entenderem clientes pequenos eu não atendo clientes quer dizer até atendo se me chamarem né clientes grandes que eu quero dizer assim ó com uma demanda alta de entrega em um dia eu até entendo mas eu dou prioridade assim pra atender meio que geral rapaziada ah mas Vargas por que que tu faz isso não é melhor tu pegar um clientezão bom top e ficar só com esse cara eu penso assim ó já comentei isso em outros vídeos mas imagina você perder um cliente que me pede tele uma vez no mês eu vou sentir falta do cliente pela parceria pela amizade né tudo mais mas não vai me fazer diferença naquele montante tá ligado naqueles 200 clientes se eu perder um eu tenho mais 199 que tão ali me pedindo tele tá ligado e se eu perder esse cliente que que eu tenho um único aí que me dá 10 20 entregas por dia cara se eu perder esse eu vou ter que voltar a fazer iFood tá ligado eu não quero depender de plataforma eu quero fazer plataformas para agregar o meu dia tá ligado agregar a minha renda aí final do mês e eu recomendo que vocês façam isso galera não tordem o aplicativo de vocês como tua fonte de renda principal tenha ele como uma fonte de renda extra tenha 1, 2, 3, 4, 10 aplicativos se você quiser mas tenha como aplicativo uma renda extra busque clientes particulares para chamar você que o pessoal pelo menos aqui na cidade eu acredito que a maioria das pessoas prezam muito o bom atendimento e a qualidade do serviço a qualidade engloba várias coisas né rapaziada engloba aí o bom atendimento andar bem vestido falar bem né ser uma pessoa bem humorada vai ultrapassar mas eu vi que o cadetão ia encostar aqui e esse aqui ia pra cá o cara tem que andar ligado então várias várias qualidades vamos dizer né vai agregar valor no teu teu serviço né rapaziada confiança várias coisas tá ligado então eu recomendo muito que vocês busquem um trampo particular pra fazer galera faça o MEI faça tudo que tem pra fazer e comece a captar clientes deixa eu fazer a coleta aqui a gente já dá sequência no vídeo rapaziada a galera já viu várias vezes eu vindo coletar aqui cliente antigo vamos lá bom dia sim não não uma nota ali valeu pra vocês também valeu bora bora que bora família vamos lá galera toda animada aí né como é bom cara o cara chegar nos clientes tá todo mundo animado todo mundo feliz cara como é bom isso não é bom compartilhar o bem alegria felicidade né cara tem pessoas que abrem a boca só pra falar coisas ruins e pra atingir outras pessoas né cara isso é muito triste essa semana eu fui num culto a gente trocou uma ideia né cara e a gente conversou sobre a língua né cara a língua é um órgão muito importante do corpo né a língua rapaziada é um a gente conversando né é um órgão cara que tu pode tanto deixar uma pessoa muito feliz como tu pode levar uma pessoa assim ó ao caos tá ligado com o que tu fala então assim ó como é bom cara a gente compartilhar o bem falar coisas boas positivas né tá louco é é complicado mas é é trigo a galera tá animada fico muito contente bom galera aí voltando ao assunto ali a questão ali que eu tava falando de de como conseguir os clientes né ah Vargas tu quer que a gente faça o particular mas como que eu vou conseguir cliente particular eu tô começando agora peguei minha moto vou começar agora trabalhar como que eu vou fazer cara assim ó tem tantos comércios eu não sei o tamanho da tua cidade não sei onde que você deve ir tá ligado porque eu não conheço a cidade de cada inscrito aqui ó mas aqui tem uma empresa por que que não DF Sul Fiat opa o tiozão caiu lá na frente deu uma tropicada porque que é engraçado ver os outros né tomar um susto assim dar uma tropicada na rua tá louco espírito é complicado né rapaziada mas voltando aqui é o foco do vídeo aqui é uma empresa tu acha que não tem alguma coisa de documentação que vai pra um lado vai pra outro vai pra contabilidade precisa de alguma peça coleta entrega tá ligado toda empresa cara tem algum deslocamento em algum momento do dia da semana do mês tá ligado por mais que seja uma vez no mês tá ligado preciso levar todo mês os documentos pra contabilidade tá ligado toda empresa cara aqui ó ração povo ali ó quantos animais quantas pessoas tem animais domésticos cara deixa o cartãozinho tá ligado ah mas será que tem motoboy ali eu não sei realmente eu não sei se tem motoboy aqui vamos dar um exemplo aqui né dessa empresa aqui tava esquecendo tem que dobrar pra cá ainda bem que eu lembrei eu realmente não sei tá ligado vamos dar um exemplo aqui ó pós frio pós frio sei lá cara eu não sei se tem motoboy ali tá ligado eu vou chegar eu vou deixar um cartãozinho a gente já tem motoboy então não tem problema nenhum cara precisando aí se precisar né se não der mais certo com essa empresa que tá te atendendo chama nós aí que a gente atende tá ligado não é furar o olho de ninguém mas vai chegar um momento que essa pessoa que tá fazendo esse trampo ali talvez esteja desgostoso não se acertou vai sair o pessoal já tem um cartão com contato tá ligado eu não vejo maldade nisso tá ligado se alguém quiser fazer isso nos meus clientes pode fazer eu não me importo nenhum nem um pouco nem não me importo nem um pouco porque eu acho que por isso que eu falei aquela questão sabe a gente tem que dar o nosso melhor rapaziada tem que dar um bom atendimento tem que tratar bem as pessoas tem que chegar e dar um bom dia sabe tem pessoas que fazem as coletas brabo cara tem que ir lá do outro lado da cidade cara então fica em casa dormindo se tu não quer pegar a estéreo tu tá na rua fazendo o que? vai pra casa dormir se é ruim pra ti então rapaziada eu acho que é por aí tá ligado? olha quantos comércios tem que a gente pode encostar a moto e oferecer o serviço ah Vargas aí tu tá tirando o serviço de outro não eu não acho que eu tô tirando o serviço de outro negativo eu tô mostrando o meu trabalho tá ligado? eu trabalho tô aqui à disposição agora é ruim dizer assim ó eu sei que o fulano trabalha aí ó o louco não presta eu fiquei sabendo de tal coisa dele aí e começa a me chamar aí ó entendeu? aí é sacanagem né meu? mas a gente não deve satisfação eu não preciso explicar pra vocês assim na questão de ter que fugir a palavra é ter que dar satisfação vamos dizer tu entendeu? Deus sabe do nosso coração tá ligado? se tu for lá na elegância ó não sei se vocês já tem motoboy mas eu vou deixar um cartãozinho aqui ó se uma hora dessas precisar à tua disposição cara Deus sabe do teu coração na tua transparência tu não precisa provar essa era a palavra tu não precisa provar nada pra ninguém tá ligado? o negócio é tu fazer a coisa certa sempre rapaziada sempre você vai ter um cliente e escreve o que eu tô dizendo com o tempo galera com o tempo a galera começa a te indicar e aí esquece tu vai começar conseguir atender telefone rapaziada tem dias que eu não consigo atender o telefone tá ligado? na moral mesmo cara tem tanta empresa Caxias do Sul por sorte eu nasci aqui na cidade tá ligado? ou por sorte não Deus tem um propósito pra mim eu acredito nisso né? cara tem muitos comércios em Caxias do Sul tá ligado? então cara sempre até ali o pessoal limpando as vidraças eu tinha um cliente que de vez em quando pedia pra mim parabolt pra quem não sabe o que é parabolt é um parafuso comprido que é pra colocar no chão tá ligado? pra fixar diversas coisas e ele fazia alpinismo nos prédios pra fazer limpeza pintar e coisa errada e ele de vez em quando dizia Vargas cara isso uma vez cada três meses mais ou menos vai lá acho que era na Fusopar não lembro onde que era vai lá coletar uns parabolt pra mim lá já tá separado cara eu ia lá coletava entregava pra ele no edifício que ele tava fazendo o serviço tá ligado? então tudo tudo cara desde uma lavagem qualquer empresa essas empresas que eu comecei falando no início do vídeo sobre as empresas grandes essas empresas aqui ó são empresas gigantescas tá ligado? que fazem diferença pra Caxias do Sul tem tantas outras empresas menores que dependem delas se essas empresas saírem daqui acaba com Caxias acaba com Caxias do Sul pode ter certeza Caxias do Sul é uma cidade muito grande assim em indústrias tá ligado? então rapaziada estamos aí naquele ritmo né? não dá pra desanimar tem dias que as entregas são baixas mas eu sei que são só momentos vamos fazer uma outra coleta aqui num outro cliente do Vargas bom dia senhora não vai tranquilo bem tranquilo fechou tô indo agora lá até mais deixa né deixa mais um canto aqui porque esses aqui são congelados valeu mestre aceitou demorou um pouquinho mas foi resolvido agora sim Vargas vamos lá vamos entregar esses documentos vamos entregar as massas lá no centro e marcha pro café né rapaziada camarada Alex já intimou pra nós tomar um cafezão vamos ficar de boa agora de manhã por enquanto tá sem entregas 9h16 da manhã só largar esses dois trampos e já era bom família é o seguinte né daquele jeito o videozão de hoje é esse peço a vocês que vocês foquem no progresso de vocês que vocês alcancem o que vocês desejam né seus objetivos e pode ter certeza rapaziada que eu tô aqui pra fortalecer vocês então na dúvida de alguma coisa qualquer coisa rapaziada me chama lá no instagram me chama lá eu digo como eu faço e aí vocês veem se é interessante se fica bom pra vocês fazerem também beleza vamos trocando uma ideia qualquer coisa aprende o grito tamo junto família fui até o próximo vídeo